antes da Constituição dos RIRS, 28 de dezembro de 1997, concretamente. Os que receberam esses recursos solicitam outros recursos e podem ter casos de receptores de recursos legados que não assinaram o contrato de membros nem pagam cotas. Então, no entanto, eles recebem certos serviços que são subsidiados pelo conjunto de membros. É uma função da diretoria estabelecer uma cota alternativa aos membros para receber esses serviços, como também foi feito no APNIC. O que a comunidade pode decidir é que, pelo menos, esses recursos legados ou herdados tenham um uso benéfico para a comunidade. E que, se esses recursos não estão sendo usados e anunciados, ou os dados em ruiz não estão atualizados e sejam contactáveis por uma questão de simples segurança de toda a comunidade, que possam ser recuperados. Desta maneira, evitaríamos que haja recursos que podem não estar sendo usados. Por exemplo, desapareceram as organizações que receberam esses recursos, ou a pessoa que gerencia esses recursos, ou já não precisa deles, parcial ou totalmente. Eles podem estar sendo usados maliciosamente ou sem consentimento dos receptores originais. Podem ter contatos desatualizados, o que dificulta ou impede a resolução de casos de abuso. É possível também, isso acontece, não é uma coisa que estejamos contando assim, inventando, que algumas dessas organizações desconheçam que têm esses recursos. Inclusive, que seja benéfico para o LACNIC, para eles, saber se são contactados ou se são indicados. Obviamente, não existe um texto nesse sentido do Manual de Políticas Atual. E o texto que eu proponho seria a seção 7.6 do Manual de Gestão de Recursos Legados, que diz assim, os recursos legados poderão continuar recebendo serviços do LACNIC nas condições determinadas pela diretoria, desde que sejam anunciados e utilizados, sejam mantidos registros da resolução inversa, sejam mantidos e atualizados a informação de distribuições e alocações do Banco de Dados Ruiz do LACNIC ou dos NIRS, conforme couber, e também o atributo de contato a BUC. O que essa proposta propõe é que, a partir da data de reaficação dessa política, o LACNIC poderia começar um período de transição de um ano, entrar em contato com todas as organizações com recursos legados, comunicar-nos a necessidade de cumprir isso, oferecendo à associação as diferentes possibilidades que a diretoria indique, que também podem ser possibilidades que surjam depois. Não quero mais ser membro, mas eu quero receber os serviços em troca de uma mensalidade inferior. Se passado esse prazo, não são cumpridos os pontos anteriores, a diretoria poderia decidir se deixam de ser prestados determinados serviços, poderia inclusive ativar procedimentos de recuperação, entidades que não existem ou que ninguém usa seus recursos. Para que existem esses recursos? Para que estão aí? Para que sejam usados por piratas? Essas coisas acontecem. É importante, esta proposta surge porque há três anos a PNIC informa essa situação, pede à comunidade que faça uma proposta para resolver. Eu apresentei uma proposta. No final, essa proposta... Bom, pediram que eu retardasse um pouco a apresentação da proposta para que houvesse primeiro uma resolução da diretoria. E eu fiz assim. Esses são os dados do último APNIC de fevereiro deste ano, 2024, onde foi relatado um total de 3.303 casos, um total de 7.342.080 IPs de versão 4, que foram atualizados a metade dos endereços, ou seja, registros que não estavam nas condições devidas, e que foram recuperados 2.400.000 endereços. Há uma série de casos que ainda não sabemos, porque aqui temos alguns pendentes de 193.000 IPs. Isso implica que a comunidade, no caso o APNIC, recebe de volta quase 2,5 milhões de endereços. É verdade que os recursos legados do APNIC é muito superior ao que tem aqui, mas pode parecer pouco, mas é relevante, é importante, porque é uma lista de espera de sete anos, e todos sabemos disso. Se resolvemos uma parte da lista de espera, mesmo se levarmos um ano para resolver isso, seria bom para a comunidade. Eu copiei aqui o slide do APNIC, de onde eu tirei esses dados, exatamente da mesma forma. E eu acho que é o último slide. Muito obrigada. Obrigada, Jordi. Esta proposta ainda não tem uma análise de impacto. Iniciamos o tempo de discussão. Convidamos vocês a compartilhar suas dúvidas, seus comentários nos microfones que temos aqui na sala. Lembrem de dizer seu nome, da organização a qual vocês pertencem. e se estiverem participando por Zoom, podem fazer as suas consultas ou levantar a mão para usar o microfone virtualmente. Obrigada, Oscar Robles, do APNIC. Cuidado com aquilo que engana. Você mostra no slide anterior, parece muito bonitinho. Se você puder voltar ao slide, não há a mesma coisa quando você diz, por exemplo, registros retirados. Não é a mesma coisa registros retirados que endereços recuperados. Não é a mesma coisa endereços recuperados que endereços alocados. Esses 2 milhões de IPs estão etiquetadas, ou seja, como se foi tirado o registro. o juiz já não diz mais que o titular é uma entidade, mas diz que são do APNIC. Mas aí não aconteceu mais nada, não foram realocados. Primeiro porque tem recursos IPv4 e não se prevê que devam ser alocados em breve. O problema é que isso muitas vezes se usa em situações privadas e não sabemos ainda que recuperações podemos ter ou qual é a consequência pode haver. Nós queremos solicitar, como o LACNIC, alguma recomendação de vocês quando tivermos uma ideia sobre o que podemos fazer. Por enquanto, o que estamos observando é que no momento que eles começam a alocar desse ponto de endereços e não haja consequências, é que podemos determinar o grau de risco que essa medida tem. Se não há risco, o risco é menor, claro que vamos estar pedindo algum processo, mas é prematuro demais pensar que já tem 2 milhões de endereços disponíveis ou quase 2 milhões e meio. Isso pode se replicar da mesma forma em outra região. É certo o que você diz, por isso eu não digo não alocadas, ou seja, não disse alocadas, eu disse não recuperadas, estão em quarentena, como aqui se põe também em quarentena, podem começar a ser alocadas no momento que for necessário, porque o prazo de um ano que era dado pela resolução da diretoria do EFE já passou. Então, não há, teoricamente, possibilidade de que aqueles que não reclamaram no seu momento possam reclamar agora. Nesse caso, precisamente, estariam apenas 193 mil endereços, que era o último número que aparecia no slide. Ricardo Patara. Sinto muito dizer que eu sou contra essa proposta. Surge aí uma suposição de um problema, mas não está concreto. Quantas organizações estão nessa situação? São usados com fins maliciosos? Essa é outra suposição. Há dados concretos de que isso acontece? Se supõe que essas organizações desapareceram. Temos dados que confirmam isso? Há muitas suposições, mas não sabemos se o problema existe realmente. Uma das considerações é que eles não pagam, mas usam os serviços. Mas são muito... capaz que são muito poucos. Eles já estão aí. Não dão prejuízo ao LACNIC, não prejudicam os membros. Eu não vi nenhum membro aqui se queixando da cota que ele paga, que ele paga e é usada por uma pessoa que não paga para receber o serviço. Eu não vi nenhum membro dizendo isso. Não estou a favor. E me preocupa também o custo que essa política teria, se fosse implementada, para entrar em contato com todos, para ter uma recuperação ou um aumento muito pequeno. Não acredito que seja um problema, acho que não vale a pena, por isso eu fico... sou contra. Ricardo, eu entendo o seu ponto de vista, mas sejam recuperados 10 mil, 100 mil ou 1 milhão de endereços, eu acho que sempre vai compensar. Realmente, eu não posso lhe dar dados, é verdade. Eu não fiz uma pesquisa, pesquisa, mas me baseio no caso equivalente no LACNIC. Em si, isso não é a mesma coisa, não 7 milhões, 400 mil endereços, os que tem no LACNIC, mas é a mesma. Mesmo que fosse 1%, vale, compensa. E da forma como a proposta foi redigida, não é obrigatório, mas deixa as bases para que possa se fazer. A diretoria pode resolver não fazê-lo, se não vai compensar. mas fica aprovado para que possa se fazer no futuro. Como bem assinalou o Oscar, estão procurando, perguntando à comunidade para ver se se faz ou não se faz. Eu acho que isso nos possibilita termos a situação preparada. O que aconteceu em LACNIC foi totalmente ao contrário. Eu apresentei a proposta, a diretoria disse, não, aguarde. E quando a diretoria aprovou a resolução, o que aconteceu é que recuperavam os endereços, mas não podiam alocá-los. E o que eu procuro é justamente o contrário, que se resolverem recuperá-los, que possam poder alocar imediatamente depois da quarentena. Se me permitir uma resposta muito rápida, e os dados são do APNIC, são regiões diferentes, cada reunião tem suas características, temos que considerar coisas da nossa região. A análise de impacto poderia oferecer esses dados. Edmundo, com a palavra, boa tarde, Edmundo Cáceres, do México. Eu sou contra a proposta. No México, temos entidades que têm recursos legados, a maioria são instituições educacionais. Eu posso falar que não nos consomem nada da nossa atividade, os serviços do LACNIC que eles estejam usando. não está ocorrendo nada disso. Também sou contra, porque eu acho que ir contra os recursos legados é procurar obrigá-los a cumprir alguma coisa que anterior à existência do LACNIC. Então, na minha opinião, não podemos fazer uma coisa retroativa, uma coisa que ocorreu faz muito tempo. Não seria para fazer cumprir, mas de oferecer como LACNIC um tratamento alternativo que não tenha as mesmas obrigações que os membros a esse respeito não fariam. De fato, no México, temos casos de universidades as que atribuímos, alocamos recursos, aceitaram os termos do serviço e se tornaram membros, mas tem organizações as que alocamos recursos, eles nos procuraram para fazer a conversão. Então, eu acho que colocar uma política que os obrigue o caminho de que vamos procurá-los e colocá-los sem que eles considerem que é conveniente seja a medida certa. Como eu falo, a política não faz isso, dá atribuição à diretoria para fazê-lo. Gonçalo, com a palavra. Sim, Gonçalo Damarro, boa tarde, falando pessoalmente. Tenho minhas dúvidas com essa política, Jorge, da forma como foi apresentada. Uma coisa é procurar recuperar. Oscar assinalou que estão estancos, mas com que atribuições, por exemplo, qualquer RIR, nem sequer o LACNIC, poderia realocar endereços IPv4 que foram alocadas por outra entidade sob outros estatutos legais. Honestamente, eu não sei se o LACNIC ou qualquer RIR poderia realocar endereços neste caso. E eu concordo com o Oscar que no caso de avançar e de que isso ocorra, evidentemente, seria preciso nem entre os RIRs. Tem muitas outras instituições envolvidas, para começar pela IANA, que deveria existir uma conversa a respeito disto. Eu acho que é um pouco prematuro pensar nesses dias e pegando as palavras do Ricardo, sem dados reais sobre a mesa, que nos deem uma noção do que seria isto. Então, concordo com o Oscar nesse sentido. Obrigada. Eu entenderia o que você falou se não houvesse um precursor, o APNIC. Gonçalo, você poderia falar qual é o seu posicionamento? Pelo momento, eu sou contra. Arturo Servim da Google contra a política, da proposta de política, desculpe. eu ia fazer a pergunta que o Ricardo fez. Eu ia te perguntar quantos endereços, quantos recursos, de que tamanho é o problema do qual estamos falando? Porque outra coisa que, óbvio, eu trabalho na Google, eu sou engenheiro, eu gosto de números, eu gosto de tomar decisões com base em números, esforço, benefício. Então, eu ia te perguntar, já respondeu que não tem a mínima ideia de quantos recursos são. então, mais uma vez, você está colocando o carro na frente dos bois. Então, estamos falando de um problema, que nem sabemos se existe um problema, o Edmundo falou que não era um problema, porque no México não tem esse problema. Então, mais uma vez, Jorge, por favor, eu pediria que antes de ver e nos fazer perder o tempo aqui, você faça uma pesquisa, veja se realmente o problema compensa, faça uma análise e custo-benefício. Então, venha aqui e proponha uma solução, porque vir aqui e não ter a mínima ideia do que você vai resolver, não podemos trabalhar assim, Jorge. Realmente, é uma pena que você nos faça perder o tempo dessa forma. Arturo, essas são as funções de uma análise de impacto. Não, Jorge, você está propondo resolver um problema e você não sabe qual é o problema. Isso é muito pouco profissional, Jorge. Volto a falar, se são mil endereços somente do meu ponto de vista, compensa. Se não compensa do ponto de vista da comunidade, a comunidade resolve, não eu. Jorge, se são dez endereços, não compensa. Se são dez mil endereços, não compensa. O staff do Lagnic tem que investir dinheiro nisso, tem que fazer outras coisas, não compensa. são bilhões de endereços, quem sabe, centenas, milhares, não compensa. Então, isso é totalmente errado. Pronto. Não concordo. Próxima pergunta. O senhor do minutinho da Argentina. Eu sou contra a proposta. Para começar, eu acho que a questão dos recursos herdados ou legados é uma questão complexa, mas que atinge todos os rios. E, para além disso, eu acho que é importante, como falou o Arturo, a questão das estatísticas, teríamos que falar de quantos IPs. muitas dessas organizações também são membros porque pagam por outros registros. A quantidade de organizações que realmente não paga absolutamente nada é raro porque tem o SN, IPV6, deve ter mais alguma coisa e consome serviço, mas paga por outros. E, no caso de pagar, são custos bastante baixos que não vão mudar a situação porque, entendo que a maioria são usuários finais que entram nesse processo porque os que estão ISPs, todos estão em uso e em consumo. Então, temos que falar com números e estatísticas, primeiro para entender bem do que estamos falando e o que seria que se veria afetado. Depois, são questões jurídicas mais complexas e, como falaram antes, deveríamos ver depois se depois pode tomar alguma ação. Oscar. Obrigada. Só para lhes transmitir que a diretoria conhece os números, a gente fez a análise, a diretoria conhece os números e o que fizemos foi a análise de risco. Ainda não temos o custo de fazer todo esse processo. Intuímos qual pode ser o benefício, mas se a gente não tem a outra parte da equação que é o custo, que não é apenas a quantidade do staff necessário para contatar essas entidades em um período de um ou dois anos, o prazo que seja. Além disso, as consequências que possam surgir de um erro, de uma imprecisão, são demandas que, como pequena organização, não podemos manter uma largura de banda significativa com demandas que podemos ter. Da mesma forma que nos complica muito a grande quantidade de propostas de políticos, imagine uma demanda por alguma imprecisão. a diretoria conhece os números, a diretoria analisa o risco que é aceitável. Não podemos submeter isso aqui para a conversa, para ver se compensa ou não. Não vai ser, Jorge, sua decisão, vai ser decisão para quem tem a responsabilidade na organização. Concordo totalmente com isso. A proposta não entra nessa decisão. se não houver mais consultas, agradecemos a todos por compartilhar sua opinião, agradecemos ao autor por sua apresentação. Obrigado. Agora vamos medir a temperatura da sala para levá-la em conta na hora de medir o consenso. mesmo que a ferramenta Zoom lhes mostre que estão votando, nós não votamos, nós vamos medir a temperatura da sala. Se pudermos ativar o poll na sala do Zoom, o staff do LACNIC vai ajudar na contagem. Por gentileza, levantem a mão aqueles que estão a favor da proposta. Obrigada. Obrigada. Podem baixar a mão. Por gentileza, agora levante a mão quem é contra a proposta. Mantenham a mão levantada uns instantes, por favor. Obrigada. Podem baixar a mão. Obrigada. Agora levantem a mão os que se abstenham. Muito obrigada. Podem baixar a mão. A proposta LACNIC 2023 4 versão 2 gestão de recursos herdados culmina suas oito semanas de discussão inicial em 14 de junho de 2024. Portanto, a partir dessa data e até duas semanas depois, os moderadores comunicaremos à comunidade se a proposta atingiu o consenso. Portanto, convidamos vocês para continuarem a discussão na lista de políticas. Obrigada. A seguir, o staff do LACNIC vai fazer uma apresentação sobre definições para propostas de definições de políticas ligadas a novos serviços. e aí a novos serviços. Tchau.